O que é o bloqueio de ramo esquerdo? A primeira paciente que a gente examinou é a enfermaria feminina. Eu falei para vocês que ela tinha um deslumbramento paradoxal de B2. E aquele paciente que nós vimos na embolia pulmonar, também eu falei para vocês que ele tinha um deslumbramento paradoxal de B2. E como é que eu fiz o diagnóstico de deslumbramento paradoxal de B2 nesses dois casos? Vocês lembram? Eu mostrei a vocês que tinha um TRA. E quando eu mandava o paciente respirar fundo e prender, o TRA se transformava num TRA. Então, o deslumbramento, vou explicar agora o mecanismo, mas o deslumbramento paradoxal da segunda agulha é um deslumbramento de segunda agulha. E quando eu mando o paciente respirar fundo e prender, o deslumbramento desaparece. Então, o deslumbramento paradoxal da segunda agulha é um deslumbramento que existe e que desaparece com a respiração. Então, vamos ver por que isso acontece. Primeiro, eu coloquei o ramo esquerdo. Vocês sabem que a gente tem o ramo esquerdo do fecho de rígis e que a gente tem o ramo direito do fecho de rígis. Aqui está o ventrículo direito e aqui está o ventrículo esquerdo. Quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, o que vai acontecer? O potencial de ação vai ter dificuldade de chegar aonde? No ventrículo esquerdo. Vai demorar a chegar. Como ele demora a chegar? Normalmente, eu teria A2, depois P2. Então, o que vai acontecer? O A2, como é um bloqueio de ramo esquerdo, ele vai acontecer depois do P2. Então, ele se atrasa tanto que o A2, o fechamento aórtico, acontece depois do fechamento pulmonar. Então, vai dar esse desdobramentozinho aqui. P2, A2. Mas, quando eu ando respirar fundo e prender, o que acontece? O P2 vai demorar acontecer. Então, eu junto o P2 com o A2. Então, vejamos. Quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, o A2 demora a acontecer e passa a acontecer depois do P2. Há um desdobramento de segunda agulha. Só que você ouve como se fosse um trago. Como é que você vai saber que esse trago é um desdobramento paradoxal? Você vai mandar respirar fundo e prender e ele vai desaparecer. Ou vai diminuir. Aí, você prova que é um desdobramento paradoxal. Agora, qual é o mecanismo? Quando eu mando respirar fundo e prender, o P2 vai demorar acontecer. Então, ele vai se juntar de novo com a A2. Por isso que o desdobramento desaparece com a manobra inspiratória. Então, o desdobramento paradoxal de segunda agulha é o desdobramento que desaparece com a inspiração. Por isso, toda vez que vocês ouviram o desdobramento de segunda agulha, vocês têm que fazer a manobra respiratória, a manobra de Rivero Carvalho. E aumentando o fluxo para o ventrículo direito, a válvula comodal vai demorar se fechar e vai juntar, então, os dois componentes. E na insuficiência tricústica? Vamos ver agora o porquê do desdobramento paradoxal de segunda agulha na insuficiência tricústica. O mecanismo agora é diferente. Normalmente, eu tenho, segunda agulha, é o que? Vocês viram. Ela é A2, que é D2. Bom, a insuficiência tricústica é agora. Eu tenho aqui o ventrículo direito, vocês estão vendo aqui o ventrículo direito. Aqui eu tenho a origem da direita e o sangue sai através de quê? O sangue sai através da artéria coronária. Quando o ventrículo direito se contrai, ele joga todo o seu sangue aonde? Na artéria coronária. Mas se eu tenho uma insuficiência tricústica, o que vai acontecer? Se o ventrículo direito não se contrair, ele vai jogar sangue também aonde? Na aurícula, direito. Então, a válvula coronária vai receber menos sangue. Então, ela vai se fechar o quê? Mais cedo. Então, o P2 que está aqui vai acontecer aqui. Eu vou ter P2 e depois eu vou ter A2. Quando eu respiro fundo e pleno, eu junto o quê? O P2 com a A2. Portanto, na insuficiência tricústica, eu tenho desdobramento paradoxal de P2 por antecipação de P2. O que é que o P2 é antecipado? Porque o VD ao contrair vai jogar sangue não apenas na artéria pulmonar, mas também na aurícula direito. Então, como a artéria pulmonar recebe menos sangue e ela se fecha depois que o sangue passa, ela vai se fechar mais cedo. Se eu, portanto, fizer uma manobra respiratória, eu vou atrasar o P2 e vou juntar. Então, esse desdobramento vai desaparecer com a respiração. Então, se eu, portanto, fizer uma manobra respiratória, eu vou atrasar o P2 e vou atrasar o P2 e vou atrasar o P2.